Oi gente, sejam bem-vindos de volta por mais uma receita da mãe, isso mesmo, porque hoje a receitinha de mãe tá trazendo gente um pavê, um sabor, um gostinho, um azedinho de limão que fica muito bom e com um chocolatinho assim por cima, pessoal, é de deixar vocês com água na boca e conferir esse vídeo e ir correndo, pessoal, na cozinha e fazer, porque eu tenho certeza que será um sucesso garantido, tá bom pessoal? E também deixe nos comentários de qual cidade, gente, que você tá me assistindo, fazendo parte do meu trabalho eu vou ficar muito feliz de saber de qual cidade também que vocês estão nos assistindo, tá bom? E também se vocês quiserem fazer essa sobremesa e também se vocês quiserem fazer essa sobremesa e mandar tirar a fotinho, mandar lá no Instagram, eu marco vocês, ficarei muito contente Então pessoal, sem mais conversa, vamos começar nossa receitinha E agora pessoal, nosso ganache já está pronto, agora no litificador Nós vamos colocar duas caixinhas de creme de leite Esse creme de leite, pessoal, está bem gelado, tá? Eu deixei de um dia para o outro Vamos também acrescentar uma caixinha de leite condensado E também pessoal, nós vamos acrescentar aqui 150 ml de suco de limão natural Agora nós vamos bater Dois minutinhos Deixei bater bem Agora vamos continuar com a nossa receita E aqui eu tenho essa travessa de 19 cm por 6 cm de altura Nós vamos colocar um pouco do nosso creme Olha gente, está bem cremoso Tá vendo? Vou colocar a metade, pessoal Vamos mergulhar um pacotinho de bolacha Essa aqui, estou usando um pacotinho dessas bolachas Tá pessoal? Bolacha recheada de chocolate Ela vem 100 gramas, tá vendo? Ela vem 100 gramas Então a gente vai colocar aqui no meio Deu um pacotinho certinho, tá pessoal? E essas duas que sobrou Eu cortei no meio Para colocar no campo Agora nós vamos colocar o resto do nosso creme Vamos polvilhar aqui por cima Com flocos de chocolate O floco de chocolate É a gosto E agora nós vamos levar na geladeira por 3 horas Ou até vocês verem que está bem firme E depois eu volto para mostrar o resultado final E receitinha pronta, pessoal Ficou por 2 horas na geladeira E olha só E olha só, gente Bem de pertinho, ó A cremosidade da nossa sobremesa Se não vale a pena Tá vendo, pessoal? Ó Muito bom, né? Bom, pessoal E essa foi a nossa receitinha de hoje Esse pavê com saborzinho de limão É tudo de bom, né, pessoal? Então eu espero muito que vocês tenham gostado Mega beijos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau